Esse paciente está há 67 dias internado num hospital psiquiátrico. Ele chegou com o diagnóstico de síndrome do pânico e depressão. O tratamento começa às 7 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. No início, não foi fácil. A gente chega muito triste ou deprimido, mas com o tempo vai melhorando bastante com os tipos de tratamento que a casa nos fornece. Aqui são 200 internos. Eles ficam numa área de 22 mil metros quadrados em meio à natureza. A rotina de tratamento é levada a sério. São seis refeições por dia. Os pacientes tomam os remédios prescritos pelos médicos da casa. Fazem um trabalho de autoconhecimento, reabilitação e assistem palestras como essa sobre prevenção de recaídas. A gente lida com pessoas que já têm uma consciência, com pessoas que sabem onde estão. Então é importante, inclusive, o engajamento. Então é importante eles saírem daqui, pelo menos com um processo iniciado de autorresponsabilidade. Eu preciso me responsabilizar pelo meu tratamento. Aqui nesse hospital psiquiátrico, o paciente passa por dois ciclos de tratamento. O primeiro dura 28 dias, depois recebe uma licença terapêutica de dois dias para ficar com a família. Depois retorna para mais 30 dias de tratamento. Nesse período, além de todo o acompanhamento médico, ele pode até fazer um curso profissionalizante. No final de 60 dias, ele ganha alta. Mas durante todo esse período, se ele quiser desistir do tratamento, pode. Por isso, os portões ficam sempre abertos. Sempre livres, temos grupos, temos a natureza para andar. E essa liberdade para o tratamento, ela é de acordo com a gente. Então eu creio que nem haveria necessidade de punição. O que poderia ser visto como trabalho, aqui é terapia. Eles aprendem a cuidar dos animais e das hortaliças. Eu vou plantar aquele alface, e eu vou entender que aquele alface tem o tempo de crescimento dele. E isso eu trago, eu internalizo isso. Então, o objetivo da terapia ocupacional é a intencionalidade do trabalho no meu tratamento. Uma pequena parcela dos pacientes paga o tratamento de forma particular. Mas a grande maioria está aqui pelo SUS, ou por plano de saúde. Eles também contam com cinema, academia de ginástica e até um local para expor quadros que eles mesmos pintam. Além de tudo, a família pode visitar todos os dias. E dependendo, até ficar com o paciente nesses quartos. Dona Lindalva ficou internada por muito tempo. Ela teve um passado nas drogas e no mundo do crime. Mas há 11 anos está limpa. E agora trabalha nessa clínica onde foi reabilitada. Se não tivesse acontecido comigo, eu não ia acreditar. Porque foram 40 anos de droga, foram 40 anos do mundo de crime. Foi de assalto, batendo carteira, indo preso, lavando tiro, facada. Fui moradora de rua. Minha família toda morreram. E eles não acreditariam que eu tinha essa recuperação que eu estou tendo hoje. O sucesso que eu tenho hoje. Situação bem diferente dessas mulheres que estavam pagando para serem internadas numa clínica de reabilitação no setor Guanabara. Três delas conseguiram fugir do centro de internação. Uma delas, que estava internada há 17 dias, pulou um muro de 4 metros de altura e machucou os pés. O álcool e a droga é uma doença. Então ela tem que ser tratada de acordo com a necessidade. Lá não tinha médico, a enfermeira de lá quase não olhava na cara da gente. E a gente pedia as coisas, às vezes um remédio. Esse remédio não vinha. Essa outra interna reclama de algumas punições sofridas na casa. Eu tenho uma cirurgia aqui nesse museu e não poderia fazer alguns serviços domésticos, que eu nunca nem fiz na minha casa. E é que eu estava tendo que fazer, porque se eu não fizesse eu ficaria sem ligação com a minha família. Depois da denúncia de uma das internas, a polícia civil e a vigilância sanitária estiveram na casa, que segundo as investigações, atende sem alvará. Para a polícia, não há dúvidas de que os administradores da casa colocaram em risco a integridade física e psicológica das mulheres para tratar o vício. Muitas não foram vacinadas, algumas tomaram só a primeira dose. Eu falei, mas por que? Por que vocês não foram vacinados? Não, doutor, porque o traslado, para elas levarem a gente lá, a família tem que depositar 150 reais. Nós estamos apurando crime de tortura, de trabalho análogo ao escravo, cárcere privado, né? Dentre outros também relacionados até à pandemia, nessa privação que houve da vacinação delas. A enfermeira técnica responsável da casa nega as acusações. Desde quando começou a vacinação, eu entrei em contato com todas as famílias e a gente pediu contribuição para poder levá-las até o posto de saúde. Porque aqui a gente não tem o motorista e a gente levava elas de Uber.